Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês Hoje aqui continuando com a nossa série temporadas FIFA 15 Dando adeus ao FIFA 15 Chegando logo, chega logo FIFA 16 Tô louco pra chegar logo Continuamos com o PSG aqui Dessa vez, pasmem, não vamos enfrentar o Real Madrid Vamos enfrentar o Manchester City O que é uma coisa bem perigosa na verdade, tá ligado? Porque geralmente quem não pega o Real Madrid Tem um algo a mais pra jogar Porque quem pega o Real Madrid geralmente é um apelão de bosta, né? O cara só sabe fazer isso Então, vamos lá Quero ver jogar com o meu jogo Com o PSG, com o Chelsea, com o Bayern Com qualquer outro time, com o Barcelona Com qualquer outro time, véi Opa Joga lá Vamos começar aqui por esse lado Calma O que é isso aí? Já chegamos lindamente aqui na cara do gol Vocês viram a concentração Até o comentário deu uma parada na hora Pra gente conseguir tentar fazer esse golaço aqui Mas não foi o que Deu certo Cavani, véi Vamos lá, vamos botar na cabeça do Ibra lá Ó, ó, ó Ah, Lucas Vamos chutar essa bola no gol Uh, por que eu estou de canhota Fila da punta Vamos lá, galera Vai, soltou no Lucas lá Ah, vai Ficou ruim pro Ibra Cruzei mal demais Vai ganhar essa bola aqui Boa, Davi Luiz Já marquei aqui Sabendo mais ou menos o que ele ia fazer Ah, velho Que droga Duas com o Cavani Mais ou menos na mesma posição Essa agora eu tirei demais do goleiro E agora vai fazer o que, meu irmão? Não tem o que fazer, né? Perdeu a bola Solta aqui no Cavani Ah, não Cavani Foi, porra Foi muito horrível essa Boa Tá lá, ó Nossa, véi Tô pressionando pra caramba E não consigo fazer Ganhamos Ganhamos Ah, que impedido A gente tá marcando muito bem Fantástica A bola enfiada pelo alto Pro Cavani Abriu o jogo na lateral Ih Olha o Mota Olha o Mota Que isso, velho Demorou muito de chutar Por que ele chutou? Eu já tinha dado o comando Pra ele chutar, velho Aí vocês veem, velho Gente, isso aqui é a primeira divisão Isso aqui é a elite do FIFA Isso aqui é Apesar de que Nesse FIFA 15, né Muita gente ruim Veio pra primeira divisão Mas se o cara tá jogando Com o Manchester City Tenho certeza que ele não é tão ruim assim Negócio que ele tá Esbarrando muito Na minha marcação De adivinhação, velho Tô adivinhando O que ele vai fazer antes Ah O cara vai com o Yaya Tureco Quem é esse negão Que tava correndo ali, velho Agora eu não tô, não Agora eu não tô, não Nossa, velho Quantos carros oportunidades Eu perdi só com o Cavani, velho Caramba Vocês vão ver, velho É o tipo de jogo que eu acabo perdendo Mesmo você não tendo um volume de jogo Absurdamente maior Só deu eu, velho Primeiro tempo inteiro Ah, não, velho Eu tô aqui com o Ibra Ah, acabou o primeiro tempo Mas vocês viram aí Que só deu eu no primeiro tempo E foi praticamente um massacre, velho Eles fizeram duas jogadas ali Driblaram dentro da área e tal Mas praticamente só deu eu Finalizações mesmo Eles não deram nenhuma Eu dei cinco finalizações E todas praticamente com perigo Só mesmo aquela do Lucas Que foi de longe Que eu não diria que deu muito perigo, né Olha isso O cara começou aqui Como eu disse no jogo passado Isso existe no futebol real? O cara sai na Sai driblando todo mundo Não toca pra ninguém E faz o gol Isso é bug, né, velho Bug não É uma coisa que eles fizeram Por causa do pass Olha a bola Olha a bola Olha a bola Se chega essa bola, velho Ia ser muito foda Que isso? Eu toquei pra trás Não, cara Não, olha isso Como eu disse, né, galera Que o cara chega lá E faz um gol Achado Isso porque eu já tinha tocado A bola pra trás E o cara simplesmente Desistiu de tocar Então, às vezes O FIFA faz isso com a gente, né Dizem que existe uma coisa chamada Handicap aqui no FIFA Que seria um compensador Tipo assim Um jogador que é muito melhor que o outro O jogo vai lá e compensa Assim é o futebol, né, cara Assim é o futebol Nem sempre o melhor time vence Bota aqui na frente isso Olha a tabelinha aqui Boa Ah, não, Lucas Porra, cruza esse cacete direito, velho Porra, a gente continua com grande volume Mas tô fazendo merda pra caramba Vou botar outro ofensivo Eu não quero perder tempo A gente já tá no segundo tempo Olha isso Ganha essa bola, Ibra Boa, garoto Bora, 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 Ibra Já foi falta ali Olha isso, não deu a vantagem Olha isso Agora vai Vamos, Cavani Aí, Ibra Pode ser você, Lucas Puta, velho Mais uma aqui A gente quase chegou lá Ah, que isso A zaga falhando pra caralho Aí não, aí não, aí não Ainda errei, velho Ainda errou Não, velho Pelo menos o empate Nesse jogo eu tenho que arrancar Porque não seria justo Eu perder esse jogo Dessa forma Galera, não tem mais muito O que fazer, não É colocar o time todo Pra frente agora Isso é coisa de maluco, né Mas Perdido por um Perdido por mil Não tem saldo de gol Aqui na liga, não Mais uma vez Coloquei o jogador No lugar certo O cara não tomou O segundo gol Ah, que isso Tiago Silva, velho Pelo amor de Deus Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Dei o bote certo Tudo certo O cara nem quis ver o replay Filha da puta Agora não adianta, né Olha isso, velho Meus jogadores Nem dominar a bola Não dominam mais Eu faço Ah, velho Vai se fuder Roubado demais Nem vou botar mais Porque agora Já tá perdido mesmo Eu não vou tomar três, não Só porque ele Só porque ele fez dois gols O cara deve ter dado Dois chutes no gol É sério Olha isso O cara fazendo de otis Vamos lá, né, velho Faz um aí, Lucas Ih, pelo menos faz isso aí, velho Que isso, velho O jogo todo roubado, velho Todo roubado, velho Pelo amor de Deus Não tem nada Joga no Ibra Para ver se dá certo Nem isso O juiz acabou, galera Mas é isso aí Eu me despeço Com a voz triste Porque Esse tipo de coisa acontece Mas vamos tentar recuperar Já no próximo jogo Espero que vocês tenham curtido Mais um Se você gostou Dá joinha, favorita Compartilha nas suas redes sociais E adiciona no Facebook A gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noze No Facebook Que é por onde eu tenho Enviado meus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Um abraço Fui